Fogê, foge, Papão Feio Que o menino é muito meu Vai à noite e mais de meio Ainda não adormeceu Meu menino pende o rosto Reza baixinho e de coro São trindades e sol posto Dormi, dormi, meu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus de certo se enganou Quando meu filho nasceu Porque um anjo me mandou E os anjos são só do céu Meu menino, meu menino Muitas horas a dormir Em que sonhas, pequenino Quando te vejo a sorrir O que eu vou passar? Um... Uh... A CIDADE NO BRASIL